Bolsonaro tirou fotos e conversou com os agricultores. Muitos não usavam máscara, como o presidente. Ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e de ministros, o presidente agradeceu o empenho do homem do campo durante a pandemia. Graças a vocês que não pararam, nós da cidade continuamos sobrevivendo. Se o Fique em Casa, a economia de vez depois, fosse aplicado no campo, teríamos desabastecimento, fome, miséria e problemas sociais. Parabéns a vocês, que não se mostraram frouxos na hora da angústia. Jair Bolsonaro entregou pessoalmente os primeiros títulos de propriedade aos assentados. Vocês lutaram por isso, passaram por momentos difíceis no passado, foram usados politicamente por muita gente. E viram depois que vocês tinham como atingir o seu objetivo. Meus pais viveram por 30 anos de aluguel. É algo parecido com o que vocês viviam aqui. Trabalhavam, labutavam e não tinham certeza que esse pedaço de terra era seu ou dos seus filhos. Ao todo, 3.305 títulos de propriedade foram entregues aos pequenos agricultores assentados aqui na Comunidade de Bom Sucesso, no Nordeste Goiano. Com o documento, eles têm, por exemplo, acesso a empréstimos para ampliar a produção. Derival e Maria Nilde mostram com orgulho a escritura das terras que ocupam desde 2010. Antes a gente era tido como sem terra. Hoje nós estamos assentados e titularizados, graças a Deus. Então, hoje tem como eu ir buscar recurso para ter o sustento e o lucro, investir ali. A DIR e a Alice vão aumentar a produção de melancias e outras frutas. Vamos poder ampliar, vamos poder contratar mão de obra, vamos ser emancipados, né? A gente vai ter uma terra para dar de garantia. Se a gente precisar de financiamento, facilita, né?